Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger Work it, do it, over, 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 work it, do it, over, over Mas a novinha tá assultada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulinho do amor, olha o barulinho do amor, querida Olha o barulinho do amor, olha o barulinho do amor Essa botada, 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 Aê, caralho, é o Megatron, tom-tom-tom-tom-tom É o Megatron, tom-tom-tom-tom-tom Puta no chão, puta no chão, puta no chão na Megatron Puta no chão, puta no chão, puta no chão na Megatron Ô, foguetada, você tá vem me dando Ceregalha, senta com a buceta, caralho Ela senta com a buceta, falando via, tu não para Hoje ela tá preparada Vai, vai, vai Senta aqui, cara, nossa fata vai na pica Vai na pica, vai na pica Aê, caralho, é o Megatron, tom-tom-tom-tom É o Megatron, tom-tom-tom-tom Aê, caralho, é o Megatron, tom-tom-tom-tom-tom É o Megatron, tom-tom-tom-tom Puta no chão, puta no chão, puta no chão no Megatron Puta no chão, puta no chão, puta no chão no Megatron Sous-titrage ST' 501